Então, agora, eu passo a última palestra desta mesa, que é a do Vilmar Prata. E, como eu tinha dito lá no começo, o trabalho é intitulado O Olhar Fucutiano para a Construção do Sujeito à Lua de Ariteto. Então, Vilmar, com você pode ficar à vontade. Bom, boa tarde a todos. A minha proposta de fala é compartilhar com vocês um pouco as reflexões que eu venho desenvolvido ao longo da minha tese e das minhas leituras. Bom, eu parto de um recorte feito nas aulas de Foucault, na hermenêutica do sujeito, onde ele vai estar discutindo a questão da constituição do sujeito. E ele vai aos gregos e dedica boa parte das aulas aos estoicos, principalmente a Epiteto, a Sêneca, mas a proposta é justamente esse olhar Foucaultiano, como é o título, para a constituição do sujeito à luz de Epiteto. Porque o Foucault, ao longo das aulas, ele vai identificar que a preocupação na Grécia, para os gregos, era o epimeleotô, o conhece-te a ti mesmo. E ele vai fazendo um traçado, um movimento, para fazer uma espécie de batimento entre essa epimeleotô e o cuidado de si que começa a se manifestar e a ganhar espaço no estoicismo. Então, o Foucault propõe uma visada que estabelece como ponto de partida esse etos grego, fazendo surgir o problema da constituição do sujeito, que, consequentemente, acaba indo de encontro ao conceito de saber que já estava sendo desenvolvido pelo filósofo francês. Ao ponto do próprio filósofo, o próprio Foucault, em 1981, numa entrevista, ele direciona os seus trabalhos, dando-lhes um outro perfil. E isso se reflete quando ele mesmo afirma, numa entrevista, abre aspas, não é o poder, mas sim o sujeito que constitui o tema das minhas pesquisas. Ou seja, para Foucault, a partir, vamos dizer assim, dos anos 80, e com essas aulas ministradas, a hermenêutica do sujeito, e depois indo ao cuidado de si, governo de si ou dos outros, ele tem o interesse de entender como que dá o processo de constituição do sujeito. E, para isso, ele viu a necessidade de voltar à filosofia antiga, tomando Sócrates na sua relação com Alcebíades, e indo, então, atravessando pelo estoicismo até ao cristianismo. Mas esse sujeito que tenta se equilibrar entre esses dois pontos dissecados por Foucault, que seria o saber e o poder, é motivado a ocupar-se de si, a se disciplinar, a saber mais de si, para ser capaz de ter e manter o poder sobre suas próprias paixões, sobre todas as tendências que podem anuviar o efeito da verdade nas práticas constitutivas que farão deixar de ser um mero indivíduo e tornar-se sujeito. Ou seja, a concepção estoica que o Foucault começa a perceber, principalmente dentro da filosofia de epiteto, é que o homem, como ser constitutivo enquanto sujeito, facilmente encontra exposto em vários textos de epiteto. Ao longo dessas aulas da hermenêutica, o Foucault vai citando, e eu vou trazendo algumas pontos bem breves aqui que o Foucault toma, para poder identificar essa relação do sujeito consigo mesmo e a proposta de epiteto em seus ensinamentos aos jovens, às pessoas que procuravam ele para aprender a se relacionar consigo mesmo. Primeiramente, no nível natural, que diz respeito à relação com o próprio corpo, que é uma concepção providencial. E, com efeito, o epiteto, na ordem do mundo, está de tal sorte organizada que todo e qualquer ser vivo, seja o animal comum ou o próprio homem, busca, todos eles, sem distinção, o seu próprio bem. Bom, na aula 6 de janeiro de 1982, o Foucault vai começar a entrar dentro do pensamento de epiteto e ao conceito de gnótico-soutor, que seria o cuidado de si. que foi inscrito no centro da humanidade. De fato, esse conceito, ele foi inscrito, sem dúvida, no lugar que constitui um dos centros da vida grega e, depois, como centro da comunidade humana, mas com um significado que certamente não era o mesmo. Esse conhece-te a ti mesmo no sentido filosófico do termo. O que estava prescrito nessa fórmula não era o conhecimento de si, nem como fundamento da moral, nem como princípio de uma relação com os deuses, mas era o sujeito que procurava os oráculos, já sabendo o que iria perguntar e o que ele queria. Ou seja, o Foucault, ele já percebe que esse termo conhece-te a ti mesmo, ele vai ganhando uma proporção, uma tonalidade filosófica filosófica ao longo do tempo, porque, a princípio, era só as orientações dos sábios ao sujeito que ia procurar para saber já o que queria, para não chegar lá e ficar perdido. Entre os estoicos, era inútil dizer essa importância dessa noção de meleotô. Em Sêneca, tem a questão do cura sui, que seria curar-se a si mesmo, que é central, e em Epiteto, ela percorre toda a extensão dos diálogos, ou seja, todos os diálogos de Epiteto, todos os seus ensinamentos, estavam voltados a direcionar o indivíduo a voltar-se a si, a se conhecer para poder ser capaz de se governar. Desse gênero, muito provavelmente, o caso apresentado no Colóquio 14, do livro 11, o Foucault cita esse exemplo de um romano que leva o seu filho até Epiteto com a intenção de que o filho fosse educado pelo filósofo. E logo de início, o Epiteto vai explicar como concebe a filosofia e qual, ao seu ver, é a tarefa do filósofo e o que consiste o ensino de filosofia, para que, de certo modo, o pai esteja consciente da exposição e do tipo de formação que iria levar o seu filho. bom, temos, porém, outras passagens que o próprio Foucault faz questão de ressaltar que também pessoas vão procurar Epiteto para uma possível formação filosófica. A essa medida, a escola de Epiteto se apresenta como uma espécie de faculdade para os filósofos da época, para todos que queriam aprender filosofia, onde se lhe aplica como deverão atuar a filosofia na própria vida e qual o papel da filosofia nesse processo de constituição de si, ou seja, da constituição do sujeito. Trata-se de um pequeno capítulo que Epiteto vai dizer e onde encontra a reformulação ligeiramente modificada da velha tese socrática, frequentemente referida por Epiteto, a saber que quando se faz o mal comete-se uma falta, mas falta de raciocínio, uma falta intelectual. Quando se faz o mal, diz ele, Epiteto, é que na realidade houve um maquê, uma batalha, um combate em quem o cometeu. E se este combate consiste em que, por um lado, quem faz o mal é igual a todo mundo, busca a utilidade, mas não se dá conta de que, na realidade, aquilo que faz, longe de ser útil, é nocido. Então, como fazer aparecer essa amarga necessidade, ou melhor, e pô-la a quem fez este erro a partir de uma certa ilusão? Pois bem, é preciso mostrar-lhe que, na realidade, ele faz o que não quer e não faz o que quer. Aqui a gente lembra até um trecho de uma das cartas de Paulo. Pois diz ele, a alma é como uma balança, inclina-se para um lado e para o outro. Queiramos ou não, inclina-se conforme a verdade que é levada a conhecer. Ou seja, a alma é balanceada conforme a capacidade de discernimento, de conhecimento do sujeito. E quando sabemos, assim, manobrar essa balança, saber lutar nesse combate, é que se desdobra no espírito do sujeito, do indivíduo, uma suficiente arte de discurso. Aí seria capaz de conduzir a ação que consiste em refutar a verdade que ele crê e mover seu espírito para o bom lado. Neste momento, então, somos verdadeiramente um filósofo e assim conseguiríamos uma outra posição diante dos acontecimentos da vida. Bom, percebe que o epiteto não traz o peso de julgar, dizer se errou, vai ter que ser castigado ou não, mas é fazer o sujeito perceber onde está o erro, por que errou e por que considerado um erro, a partir de um movimento reflexivo, filosófico, voltado para si mesmo. Bom, o que a gente encontra lá no colóquio 9 do livro 37 são os termos críticos da filosofia propriamente dita, como, por exemplo, a chegada de um espetor, entenda que, percebe que Foucault primeiro está dando exemplos de pessoas que procuram epiteto em sua escola. Primeiro foi o pai que leva o filho para receber uma formação filosófica, e agora ele vai citar um espetor da cidade que procura o epiteto porque ele foi, como Foucault disse, ele entrou em contradição na questão de adultério. Percebe que tem muita proximidade, muitas coisas aproximam um pouco desse conceito depois que o próprio cristianismo vai tomar. então, assim, nessa forma escolar muito nitidamente afirmada em torno de epiteto, temos, na realidade, uma série de modos diversos de direções, de formulações da própria arte de dirigir e de modalidades muito variadas de direção. Ou seja, todo tipo de pessoa procurava epiteto em sua escola e, para cada tipo de situação, o epiteto ele dava um modo peculiar e particular de como o sujeito deveria entender e compreender essa relação com o acontecimento. E, nisso tudo, Foucault ele traz para poder enriquecer a sua reflexão a partir do que é, do que quer dizer exatamente se constituísse a si a partir de uma orientação de um mestre, estoico, no caso epiteto, e até que ponto essa influência causa uma modificação no modo como o sujeito vê a si mesmo e o outro. Bom, um dos pontos fundamentais da diferença que o próprio epiteto vai apontar entre um animal racional, no caso o homem, e o animal irracional é essa capacidade que o homem tem exatamente de se avaliar, de se fazer uma autocrítica e se perceber naquilo que pode mudar ou não pode mudar. E há que interrogar-se sobre o que ele é, sobre o que ele é e que são as coisas que não são ele. Interrogar-se sobre o que depende dele e sobre o que não depende dele. Há que interrogar-se, enfim, sobre o que convém fazer ou não fazer segundo as categorias que seriam propostas pelo mestre estoico. Ou seja, seria esse movimento, a constituição do sujeito, ela já parte deste movimento de autoavaliação. Então, quais são as coisas que dele dependem e quais que não dependem ao ter cuidado consigo de tal maneira que se alguma coisa vier à sua representação, saberá o que deve e o que não deve fazer. Essa tese é muitas vezes repetida por Epiteto. No Colóquio 14 do livro 11, aquele que souber ocupar-se consigo, o próprio Epiteto vai dizer, leva uma vida isenta de tristeza, de temor, de perturbação e observa a ordem das relações naturais e adquiridas pelo cuidado de si, que ele mesmo e a título de consequência deve produzir, induzir nas condutas pelas quais poderemos efetivamente cuidar dos outros. Comecemos, porém, por cuidar dos outros e tudo estará perdido. Chama a atenção do Foucault aqui, e também eu quero chamar a atenção, é que o próprio Epiteto ele vai direcionar o indivíduo a primeiro voltar-se a si, para depois voltar-se ao outro. Ou seja, primeiro é o cuidado de si, é o se conhecer e depois ter a capacidade de voltar ao outro, primeiro, depois de um governo de si, para poder governar o outro. Bom, quando Epiteto afina que se deve examinar a si mesmo, olhar para si mesmo, trata-se, no fundo, de que tipo de saber? De um apelo a constituir-se como sujeito. ou seja, quando o Epiteto, ele induz, ele invoca o jovem, o indivíduo, que busca aprender a conhecer-se a si, na verdade, é um saber que passa pelo processo de constituição de si enquanto sujeito, desse conhecimento que seria o governo de si, sob a forma de uma recomendação de vigilância constante, que se traduzirá em certos preceitos e conselhos tais como prestar atenção a todas as imagens e representações que podem entrar no espírito, não cessar de examinar cada um dos movimentos que se produzem no coração a fim de, neles, tentar decifrar os sinais ou os vestígios. Percebe que a questão que se deve colocar, creio eu, é a seguinte, quando o epiteto estabelece como imperativo o olhar para si mesmo, trata-se de um olhar platônico, olhar para descobrir em si as sementes da verdade, ou seja, deve-se olhar a si mesmo a fim de detectar os vestígios daquilo que pode ser melhorado, mudado, a partir do exame da própria consciência, ou seja, o sujeito ele só vai ter condições de ter controle, não do acontecimento em si que está fora da sua vontade, ou seja, uma doença, uma morte, a fome, a sede, as guerras, mas é a partir da relação que ele estabelece com como ele representa, dessas representações dos acontecimentos, o que o epiteto, ele induz ao seu discípulo é aprender a se relacionar com as próprias representações, e não com as coisas em si, não com a morte em si, mas como o modo que vai se relacionar com a morte, que vai entender e assimilar o processo de morte, por exemplo. O que significa, então, esse envolver o olhar para si mesmo dentro dos textos de epiteto? Bom, eu acredito que, para compreender o que significa esse envolver o olhar para si, é preciso, inicialmente, colocar a seguinte questão, na qual o Foucault insiste, do que deve olhar desviar-se quando recebe a recomendação de envolver-se para si. Ou seja, olhar para si significa, automaticamente, desviar o olhar para o outro. Quando o Foucault diz isso, identifica isso na fala de epiteto, não seria ignorar o outro, mas ignorar tudo aquilo que distrai o sujeito nesse processo de voltar-se a si. Seria evitar qualquer tipo de distração que possa fazer com que o sujeito não se perceba enquanto um indivíduo que busca esse conhecimento de si. Em primeiro lugar, esse voltar o olhar para si é desviar justamente do outro. Desviá-lo do outro quer dizer desviá-lo da agitação cotidiana, da curiosidade que nos leva ao interesse pelo outro, ou seja, da vida alheia no sentido negativo. Bom, o epiteto, o Foucault identificou vários tipos de exercícios espirituais que o próprio epiteto vai demonstrando e ensinando na sua escola. Poderíamos encontrar exercícios de gêneros dentro do estoicismo sobre uma forma mais ou menos sistematizadas ou desenvolvidas. a ideia de um fluxo de representação deve ser submetida a uma vigilância e ao mesmo tempo contínua e minuciosa. É um tema que já encontramos frequentemente desenvolvido em epiteto. Repetidas vezes, há em epiteto esquemas de exercícios desse gênero, em particular sobre duas formas. O epiteto ele vai dizer que uma caminhada para poder refletir sobre a própria vida ajudaria o discípulo a pensar sobre si, a voltar-se a si e passar ao redor das coisas das pessoas e dos acontecimentos que nesse exercício de relação consigo e só depois voltar-se ao mundo. Bom, esse exercício para definir a respeito de cada uma das práticas de constituição de si consiste em uma medida de poder agir sobre nós, atuar sobre nós. Se depende dessas ações ou não, ela depende principalmente da vontade do sujeito, da vontade do indivíduo de se constituir enquanto sujeito. É uma definição de atitude, uma lembrança de acontecimentos que podem ser evitados e que podem ser aprimorados. Portanto, ao que se parece, temos uma forma de exercício bastante semelhante, considerado o fluxo necessariamente móvel, variável e combinante das representações assumindo as relações com ela numa atitude de vigilância, verificação e provação. Bom, estou tentando também agilizar aqui para não pegar muito tempo. Epiteto, ele realça que para falar como convém dessas técnicas, que seria uma arte, uma arte de viver, é necessário escutar e para escutar é necessário adquirir uma prática assídua do silêncio, de se voltar para o mestre. É preciso que a coisa, assim que tivemos ouvido da boca do mestre, o que ele ensinou, o que ele orientou, seja recolhida, compreendida e bem aprendida no espírito, de modo que não se escape em seguida. Daí toda uma série de conselhos tradicionalmente dados nessa ética da escuta e na medida que até então há um ponto de aperfeiçoamento do próprio sujeito. Então, nós temos a escuta da voz do mestre, o olhar que volta para si a partir das orientações do mestre, memorizando o que se acaba de ouvir e incrustando na própria vida o que pode ser melhorado ou não. Encontramos ainda em Epiteto o seguinte conselho, é preciso meditar o meletã, escrever o grafem e o treinar que seria o gimacém. Ou seja, é necessário meditar, escrever e treinar. São os três eixos básicos que o Foucault identifica dentro das orientações de Epiteto para o sujeito começar o seu processo de conhecimento de si, de cuidado de si, que seria a constituição do sujeito. Bom, essa meditação deve exercer ao mesmo tempo diferentes posicionamentos do sujeito. É uma atitude de relação de acontecimento, de deixar, ao mesmo tempo que é de memorizar, seria de treinar e esquecer aquilo que ele faz de errado em relação ao cotidiano. Ou seja, o modo como come, a sua relação com a bebida, com a comida, com o sexo, ou com a própria morte, com as doenças, e a partir de uma prática cotidiana e extirpando e se constituindo como um sujeito capaz de se disciplinar e de ter autocontrole em relação a essas nuances da vida. Nesse exercício de pensamento sobre si, há algo que nos aproxima do divino. Entendendo o divino aqui, não como essa figura teológica, Deus, como é apresentada no cristianismo, mas Epiteto, ele define um olhar sobre si mesmo em posição de analogia relativamente ao que se constitui como divino. Ser divino, ou seja, quer dizer, ser por inteiro, não faz outra coisa se não cuidar dele próprio. O retorno que Epiteto convida é, de certo modo, um retorno no mesmo lugar, não tem outro fim, nem outro termo, senão estabelecer-se junto a si mesmo, residir em si mesmo e aí permanecer, que ele faz essa comparação com o que é ser divino. O ser divino é aquele que está voltado para si. O objetivo final dessa conversão a si, desse voltar-se a si, é estabelecer essa relação apaziguadora consigo mesmo, nessas relações concebidas segundo o modelo jurídico-político. Por quê? Foucault vai identificar que essa relação seria jurídica, porque passa por esses termos de identificar o que é certo e o que é errado, político, porque não deixa de ser uma relação política consigo mesmo, e administrativa também, que ele vai dizer depois, porque é uma capacidade de se auto-administrar. ser soberano de si, exercer sobre si mesmo um domínio perfeito, ser plenamente independente, ser completamente para si. Isso seria ser divino, isso seria fazer um processo de constituição de si, de cuidado de si e de autoconhecimento. Trata-se de prescrever uma atitude hermenêutica em relação a si mesmo, decifrar o que pode haver de concupiscência, ou seja, que danifica, que denigre a própria imagem de si para consigo, e a partir dessa identificação, reconhecer o que pode ser mudado e o que pode ser melhorado. Em epiteto, é diferente, trata-se de saber se fomos ou não tocados ou sensibilizados pela coisa que é representada e por qual razão o fomos ou não. De que modo, então, Foucault, falando de epiteto, continuava a estabelecer esse marco para pensar uma atualidade do sujeito política, moral e filosófica? Bom, já caminhando para o final da minha fala, esse termo constituição de si, constituição do sujeito, não é um termo que o Foucault inventa, mas é um termo que ele vai tentar compreender, na verdade, a partir da filosofia antiga. E ele identifica justamente em epiteto, nos ensinamentos de epiteto, ferramentas e orientações voltadas justamente para colaborar para que o sujeito deixe de ser apenas um mero indivíduo, mas passe a ação sujeito consciente de si mesmo. E esse processo de constituição de si, Foucault deixa claro que ele identifica lá em epiteto, não é um processo que tem início, meio e fim, se formou na escola de epiteto e está fechado, mas ao contrário, é um processo que vai para a vida toda, ao contrário que era para os gregos, que o discípulo ia receber as orientações a partir do momento que Sócrates percebia que ele era capaz, então ele poderia ir para a polis e governar a polis. No estoicismo, esse processo de constituição de si, de aprendizado, ele vai a vida toda, só termina com a morte e não tem uma idade, seja jovem ou meia-idade ou idoso. Todos, enquanto houver vida, precisam se identificar e precisam se colocar à disposição desse conhecimento de si, desse cuidado de si. Bom, seria essa a minha fala. e aí Obrigado.